Em torno de 6 mil agricultoras familiares do sul do país mostraram sua força em um encontro realizado em Constantina no dia 23 de novembro. O evento promovido pela FETRAF Sul com organização do coletivo de mulheres teve o objetivo de mobilizar as trabalhadoras rurais na luta pelos seus direitos, entre eles a ampliação do período de salário-maternidade. Força, foco e representatividade. Vindas de diferentes pontos do sul do Brasil, mas unidas por um mesmo propósito, milhares de mulheres participaram do primeiro encontro das agricultoras familiares da região sul. Era a oportunidade de buscar e conquistar direitos das trabalhadoras rurais. A garra, a força e a união das mulheres rurais estão representadas neste encontro por milhares de vozes. Foram aproximadamente 600 quilômetros de estrada de Bela Vista da Caroba, no Paraná, para se unir à luta pelos direitos das mulheres trabalhadoras rurais no encontro realizado no município gaúcho de Constantina. Para este grupo de mulheres, a distância percorrida valeu a pena. Os motivos que nos levam a participar nas mobilizações é a questão dos nossos direitos. A gente sabe que se a gente se organizar e lutar e participar, a gente consegue esse direito. Organizado e lutando, a gente consegue. A gente já conseguiu diversos direitos na Previdência. O que te levou a vir até o Rio Grande do Sul participar desse encontro? Foi um motivo para reconhecer todas as mulheres que trabalham no campo, porque hoje em dia as mulheres que trabalham no campo são pouco valorizadas. E também para deixar um futuro para os nossos filhos, para eles poderem também ter condições melhores no campo, para eles não precisarem sair do campo e ir para a cidade procurar emprego. Eva, e a senhora veio aqui com a sua filha e com a sua neta? Vamos batalhar para cá. Queremos ver se forçamos para ser seis meses para as mulheres, quanto do campo e quanto da cidade, porque elas têm o mesmo direito, não só contra a cidade, quanto do interior. As mulheres do interior são pouco valorizadas, mas nós com a luta, nós vamos vencer. O que te motivou a participar desse encontro aqui no Rio Grande do Sul? Ah, motivou, né, que nós vamos ficar presidente do sindicato, melhoria do município, né, que nós queremos melhor, né, nosso município. Grávida do primeiro filho, o Carime decidiu se unir à luta pela efetivação do salário maternidade de seis meses para as trabalhadoras rurais, uma das principais reivindicações apresentadas no evento. Isso vai servir não só para mim, mas para muitas mulheres mais para frente, né. Estou grávida de quatro meses sabendo que eu posso ter esse benefício de seis meses ainda. Isso é importante para mim. A apoiadora dessa luta, Emater Ascar, por meio de seu diretor técnico, Gervásio Paulos, realizou a entrega de quase 22 mil assinaturas coletadas em abaixo-assinado através dos escritórios municipais. Todas as conquistas recentes que as mulheres obtiveram foram a partir da sua organização, a partir da luta, principalmente na questão da previdência, e uma luta que é mais do que justa, é que também se estenda o direito para as mulheres rurais a terem o auxílio maternidade, que é um direito já conquistado para as mulheres urbanas e que é uma bandeira que aqui foi levantada e que a Emater está contribuindo, simbolicamente está encaminhando, entregando 22 mil assinaturas que foram coletadas em todos os municípios do estado para demonstrar o apoio que a Emater está dando para esta reivindicação e para esta luta legítima, importante e que é fundamental para as mulheres. O abaixo-assinado é uma ferramenta de reivindicação e diversas entidades estão envolvidas. A meta é coletar 500 mil assinaturas até março do próximo ano. Esse abaixo-assinado está disponível em todos os sindicatos, nos escritórios municipais da Emater, que está em todos os municípios, está no site da nossa federação, então quem quer acessar através do site também pode assinar esse abaixo-assinado. Então a gente quer fazer esse convite a todos, de fato participar dessa campanha que é tão importante a todas as mulheres trabalhadoras, em especial nós agricultoras familiares. Tem um encontro que fala da história, que comemora as lutas, mas que abre um debate do futuro, pensando em qual modelo de desenvolvimento a agricultura familiar deve se encaixar no próximo período, e qual o papel da mulher agricultora na construção deste novo modelo. E temos a convicção que as políticas públicas são extremamente importantes e necessárias para que este modelo aconteça. O governo sozinho não consegue fazê-lo, o agricultor sozinho também não, mas o agricultor, a agricultora organizada através das suas entidades, do seu movimento, colocando a pauta na mesa do governo, com a contribuição deles e a nossa, tenho a convicção que estamos no caminho adequado para construir um novo modelo de desenvolvimento para a agricultura familiar gaúcha e brasileira. Um dos momentos mais marcantes do encontro foi a entrega simbólica de bebês, filhos de agricultoras familiares a autoridades políticas. Uma forma de alertar sobre o compromisso com a luta pela ampliação do salário maternidade e com as famílias neste evento representadas.